Minha filha não arruma a casa Fica o dia todo deitada Não lava um copo nem a pau Essa aí não vale um real Seu amor ouvi ali Eu te digo Arruma esse lixão, ele tá vindo Ele tá vindo pra cá Levanta e arruma a cama Tá com saudade, a pia cheia te chama Ele tá vindo pra cá O banheiro te espera pra lavar Ele tá vindo pra cá A sala te espera pra arrumar Ele tá vindo pra cá A área você pode esfregar Ele tá vindo pra cá Agora pode preparar um chá Oh mãe, mas você tem certeza que o Jared vai vir? Ele tá demorando Ah filha, deve ter acontecido algum imprevisto Mas pelo menos a casa tá arrumada, né? Oh Peraí que o trem ficou no zoom pior É agora Tá em cima Tchau Tá em cima À casa Tchau Uá Obrigado.